Beleza galera, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal HP Construções Zé Maria está lá brigando com meu filho, estão lutando jiu-jitsu Outra galera está ali, olha, olha isso aqui Beleza, seguinte, galera, a gente está fazendo um trabalho aqui hoje no domingo Na verdade eu não, quem está trabalhando aqui é o Zé Maria, Zé Maria, Sérgio e Tiago Eu estou de passagem, venho aqui rapidinho, só deixo um café para eles E eles que estão aqui tocando esse trabalho É o seguinte, esse muro que a gente está fazendo, na pura realidade é um complemento De um muro de bloco que nós fizemos meses atrás, de bloco aparente, acabadinho, dos dois lados É só pintar e já está acabado Nós deixamos um pedaço para fazer depois, por pedido do cliente E aí acabou que ele agora nos pediu para fazer aquele pedaço que ele pediu para não fazer Vou explicar depois para você porque ele não quis fazer no momento Beleza, é um cliente nosso, muito gente boa Ele é... Ele é um fuseiro de naval, a gente trabalha hoje, senão ele estaria aqui com a gente Tem até um vídeo do muro que nós fizemos que ele está falando aqui, batendo papo com a gente Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links de mais ou menos 5 a 7 vídeos que nós fizemos Dando o passo a passo do muro de bloco que nós fizemos aqui, beleza? O local aqui é legal, né? Essa parte aqui é um salão de festa, onde tem casamento, tem aniversários Hoje é domingo e a nossa equipe está aqui porque tem uma urgência Porque para os próximos dias vai ter aqui um evento, um mega evento E ele precisava concluir esse pedacinho de muro de bloco E também outras coisinhas ali, por exemplo, onde o José Maria está trabalhando E outras coisas miúdas que a gente vai estar fazendo aqui, beleza? Então agora vamos lá ver como se faz o muro de bloco aparente A maneira que nós estamos trabalhando aqui com a nossa equipe Beleza, galera? Então esse aqui é o muro que nós já tínhamos feito, tá? Ele faz um L ali e tem um vão aqui de portão Fecha aqui, filho Vou mostrar aqui para vocês Tem esse L aqui É um L que ele fecha aqui, ó E ele vem para cá também, tá? Nós olhamos ali o lado de dentro e aqui o lado de fora, tá? E é o seguinte, tá vendo? É um muro aparente Você vê que já está sujo aqui embaixo de terra De respingo de chuva Que já tem já alguns meses que nós fizemos Tem um espaço legal aqui para entrar os veículos E esse vão que está aqui, tá? Esse vão aqui, ó Ele tem exatamente o dimensionamento de dois vãos como esse aqui, por exemplo No futuro, esse vão do meio vai ser fechado, tá? E lá onde está sendo fechado agora Que vai ser a entrada principal Olha aqui, ó Olha só o complemento Esses dois vãos aqui Esse que já está pronto E aquele que está sendo feito hoje É exatamente, tem o mesmo dimensionamento daquele vão lá, tá? Então no futuro, esse vão que está aberto Ele vai ser aqui É um projeto, é coisas futuras Que se Deus permitir, a gente vai estar aqui nesse projeto também Então por pedido do cliente A gente está fechando aqui E porque vai durar um pouco mais de tempo Então o que vai ser feito aqui Então ele preferiu, ó Vamos fechar logo Para ficar uma coisinha uniforme Aí lá na frente a gente tira esse muro E transfere para ali Faz outro ali e pronto Beleza, galera? Ó, como eu disse Eu trouxe o café para a galera E também estou dando uma aprovada aqui Porque a nossa equipe É a mante de café Eu acho que Acho que a maioria das pessoas Que moram aqui no Rio de Janeiro Gostam de um cafezinho pela manhã, né? Hum Então esse aqui é o Mauro Sérgio Então como eu falei com vocês Esses dois módulos aqui No futuro eles vão sair daqui Porque isso aqui vai ser uma rua de fora a fora E esses dois módulos É exatamente a mesma distância lá, ó Daquele vão que está lá Para que tenha um espaço legal Para que os carros possam entrar e sair Beleza? Então como Isso aqui não vai ser feito agora Então o cliente achou melhor Pensando bem Fechar aqui Para não deixar aberto Para ficar uma coisa uniforme Porque também Hoje ele trabalha com Casa de festas e tudo mais Então Isso faz um pouco Isso tem a ver com a boa aparência aqui do local Então ele preferiu Que a gente fizesse esse complemento Beleza? E aí a dica agora do complemento Que eu vou passar para vocês Para a galera aí que Queira fazer um trabalho desse na sua casa Com seus clientes Um muro aparente Top de linha Tá? Deixa eu pedir aqui Meu filho A câmera Deixa aqui filho Galera Deixa eu falar aqui com o Serjão Aí Fala Sérgio Bom dia Bom dia Beleza meu parceiro Então o Sérgio A gente está desde o começo Desse muro O Sérgio está aqui comigo Fazendo esse muro Né? E aqui é o seguinte Olha só Um trabalho que é bem artesanal Tem que ter muita cautela Tem que ter uma mão muito delicada A nível de prumo Alinhamento Esquadro Para que o trabalho dê o resultado Que vocês estão vendo aqui Tá? É o seguinte Ele está usando um bloco aqui Vazado Para fazer aqui essa coluninha Teve até um inscrito que me perguntou Respondi a ele E de repente ele vai estar vendo agora E vai ficar mais claro o entendimento para ele Nós fizemos uma ferragem reduzida Tá vendo? Uma ferragemzinha pequena Que dá exatamente dentro do bloco E que dê uma cobertura nessa ferragem Cara, isso fica firme demais Aqui ó Esse aqui é o bloco Que está sendo utilizado Para fazer o nosso pilar Ele é pilar e é também aresta E essa aresta é dos dois lados Tanto desse lado aqui que vocês estão vendo E também lá do outro lado Deixa eu mostrar vocês ali Tá vendo aqui? Ele é acabado e bem acabado dos dois lados Tá? Então a visão que quem tem a visão de fora E olhando aqui dentro É a mesma visão Tá? Porque foi feito com a mesma Cautela, tá? Olha aqui o tamanho do nosso estribo Olha, pequenininho Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O tamanho do nosso estribo Tá bom? Para vocês Para a gente poder ganhar tempo aqui E o Zé Maria está lá naquela ponta lá Fazendo aquele complemento daquele muro lá O Zé Maria está fazendo o complemento aqui desse muro E a gente está fazendo aqui a nossa canaleta Como a nossa cinta Ou viga Que aí facilita É um muro que não tem peso nenhum E a gente usa uma Um bloco canaleta Ou calha Tá? Para fazer o nosso veigamento A gente coloca depois um ferro ali Pô, show de bola Beleza, galera? O lugar aqui é legal, né? Bastante arborizado Isso aqui quando No tempo de manga A gente briga com os passarinhos aqui Para ver quem é que Que pega a mais manga Então, pessoal É o seguinte, tá? Aqui Nesse lote Nesse terreno aqui Filho, dá uma volta aí Dá uma volta de 360 graus Nesse lote todinho aqui Há uma proposta Para a gente fazer 360 graus, filho Gira Gira 100% Vai Isso Gira 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 Isso Beleza Então, pessoal Uma proposta, né? Para a gente ir no fundo Futuro Está fazendo aqui Ou casas geminadas Ou prédios Eu não sei, né? Está na mão de Deus Deus é quem sabe De todas as coisas, né? Mas Ao nosso entendimento Já foi nos Comunicado Que tem Que se tem Um projeto De nós Fazemos aqui Toda essa terra aqui De edificações, tá? Não sei se vai ser Casas geminadas Se vai ser duplex Triplex Vai ser prédio Mas Está na mão De Deus Ele sabe De todas as coisas E nós Aguardamos Né? E enquanto Aguardamos A gente Continua tocando As nossas obras E vamos que vamos Beleza, galera? Para você que não é inscrito No nosso canal Se inscreve no nosso canal Dá o teu like Ativa o sininho Galera Tem muita coisa Para a gente Passar para vocês Tá bom? É o seguinte Eu vou deixar aqui Na descrição Desse vídeo Todos os Links Dos vídeos Que nós iniciamos Aquele muro Que eu acabei de mostrar Para vocês É... E... Até o próximo vídeo Que eu vou mostrar O próximo vídeo Esse muro agora Com essa parte Complementar Acabada E com um chapéu O chapéu Que é a parte De acabamento A parte de cima Desse muro Tá? Então tá, galera Deus abençoe Um forte abraço Bom domingo E até o próximo vídeo